Fala aí galerinha, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo de Parkitect E bom pessoal, antes que vocês me perguntem Olha só que beleza né Eu construí aqui um Alpine Coaster Que basicamente É um Carrinho, né, um carrinhozinho Que o cara sobe sozinho E ele mesmo vai dirigindo aqui, faz toda essa rota Olha aqui o carinho fazendo aqui Pra vocês verem, olha que bonitinho É muito legal esse aqui, eu já andei Nisso aqui na vida real, é um negócio muito louco Ó, o último tá aqui, ó lá Ele desce bem rápido E isso aqui gera uma diversão bem legal Pra galera, e a gente também fez um Trezinho muito bonitinho Bom, antes que vocês me perguntem como é que eu fiz Tudo isso, vai passar um trechinho De como é que eu fiz no modo Velocidade bem rápida E aí E aí Tchau, tchau. Beleza então pessoal, o que aconteceu? Eu tava com meu fio mal conectado e isso gerou um ruído, então fez com que a gravação que eu fiz montando e construindo isso daqui ficasse chiado, então não tinha condição de eu colocar meu som pra vocês e uma gameplay normal porque ficou muito chiado, não dava pra ouvir e eu não queria ninguém reclamando dos chiados, então eu falei melhor eu fazer um outro vídeo e explicar o que aconteceu e mostrar numa velocidade bem grande. Olha só a fila que tá gerando aqui, isso aqui. Essas pequenas coisas como o trenzinho e aquele alpine coaster acabam gerando filas grandes, na verdade esse aqui não porque esse aqui eu coloquei pra 14 carrinhos, olha só que legal, cara. Então são 14, então sempre vai ter carrinho andando, então esse aqui não acaba gerando uma fila tão grande, não é igual esse aqui que anda só, acho que 12 pessoas e olha lá a fila, né? Então, como eu prometi, a gente vai tentar montar agora uma montanha russa e cara, eu não sei como é que a gente vai montar essa montanha russa, a gente poderia fazer pra cá, né? Pra deixar assim diferenciado e tal, pra dar um ar melhor aqui que tá muito vazio, né? E depois a gente poderia expandir o parque pra cá ou alguma coisa assim, tem coisa muito boa pra fazer aqui ainda. Tem esse steel coaster que custa 3 milhões, a gente pode comprar ela e ficar devendo e depois vai pagando as contas porque a gente tá ganhando muita grana. Teve certos momentos de construções que eu fiquei com saldo negativo, só que já tá bem positivo porque a gente tá rendendo muito dinheiro, entendeu? Então tá bem tranquilo essa questão. Tem esse aqui que é um log, olha que legal, esse aqui eu não tinha visto ainda, esse aqui a gente faz na água. Caramba, esse deve ser legal, hein, pessoal. A gente poderia fazer um desse, hein, o que vocês acham? Agora que eu vi, achei, fiquei interessado, hein. Então tá, vamos jogar uma água aqui? É aqui que joga a água, cadê a água? Beleza. Ah, primeiro a gente vai ter que fazer... Então tá, primeiro a gente vai ter que fazer buraco no chão. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui um negócio bacana mesmo. Porque a gente vai ter que jogar água nesse aqui. Vamos lá, tem que ser um negócio meio diferente. Beleza. Olha só, cara. Beleza. Deixa eu pensar... Por que ele tem que voltar, né, cara? Talvez ele não tenha sido a melhor opção, né? Mas ele poderia começar aqui. Beleza, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer agora. Colocar água. Aí, vamos ver até onde a gente pode colocar água. Olha aí como que ficou com água, né? Bom, acho que a gente poderia abaixar um pouquinho mais aqui. Beleza. Colocar um pouquinho de água aqui também, né? Bacana. Deixa eu ver. Ah, aqui também tem que abaixar, ó. Deixa eu ver aqui. Fazer um pouquinho mais largo, né, pessoal? Talvez a gente vai criar uma ponte e colocar alguns brinquedos aqui. Talvez, tá? Vamos ver se vai dar certo fazer isso aqui. Colocar ele bem aqui. Aí, olha. Ficou bonito, hein? Tá. O sentido dele é ser diferente, tá? É ficar assim. Então, tá. Tem que colocar a entrada. A entrada é em cima da água mesmo. Roua em cima da água. Tá, a gente vai demoler aqui, porque a gente vai colocar ele bem aqui, ó. Ok. Agora, a gente já pode começar a fazer o parquinho de água mesmo, tá? Que legal, caras. Vamos demoler aqui. Ficou muito... Não, ficou muito, muito ruimzinho. Vamos colocar ele só reto. Bom, ainda tem alguns lugares, pessoal, que eu tô percebendo aqui que tá faltando abaixar. Então, a gente vai abaixar pra, né, deixar aqui mais tranquilo. Porque tá muito desnecessário, tá? Aí, ó. Tem que deixar bonitinho, né? Deixar organizado. Muito desnecessário. Pera aí. É necessário deixar, ficar criando essa camada, por causa do... Da falta de abaixar aqui, ó. Também quis a gente abaixar um pouquinho mais. Aí, caramba. Aí, agora sim. Ficou diferente. Pera aí. Isso aí não ficou em cima, não, né? Ué, mano. Ué, o negócio ficou embaixo da água, galera. Ai, cara. Eu não tô vendo isso. É pra ser um negócio de água com água, cara. Pior que ele vai passar água, mas eu queria que ele ficasse em cima da água pra ficar mais divertido. E agora, pelo que parece, não tá em cima da água. Bom, então o que a gente vai fazer? Bom, eu posso começar ele aqui. Beleza. Aí a gente joga ele pra cá. Bom, ele não vai ficar do jeito que eu queria, tá, pessoal? Eu tô percebendo isso aqui, mas... Mas eu acho que vai ficar muito bacana do jeito que ele vai ficar aqui. Vou fazer uma curvinha. Olha que legal. Haha. Bom, eu percebi... Eu achei que ele era em cima da água, mas eu me enganei, tá? Ele não é em cima da água. Coloca reto. Coloca virado um pouquinho pra cá. E pra fazer uma curva pra cá, você faz? Vai mais pra cá mais um pouquinho. Muito bom, muito bom. Beleza, a gente tá gastando a graninha aqui, viu, pessoal? Continuar pra cá. Faz uma curvinha pra cá. Faz outra curvinha pra cá. Coloca reto. Legal, 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 cara. Ficou muito legal, galera. Eu gostei demais, galera. Demais mesmo, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Tem que fazer aqui a entrada. Ficou em cima da água como eu queria, então... Isso já me deixou bem contente. Apesar de que comi o... What, né? Mas ficou legal, cara. Eu curti. Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu verificar aqui. Vamos colocar agora a fila. Beleza, entrada da fila aqui. E aqui a rua normalzinha. Legal. Tá, agora a gente vai clicar aqui. Qual vai ser o valor? Aí, ó. Tem o valor da entradinha. Vai ser 2 dólares, tá? Vai ser 2 dólares. Pode testar. Testa aí pra gente ver. Ah, vai mandar um botinho por vez? Não, não, não. Eu quero mais botes. Eu quero mais. Cadê? Dá pra colocar 9? Não. Aí, dá pra deixar 6, tá? Foi o tamanho que eu fiz, foi pra 6. Vai ser 2 dólares. Um tempo de espera. Aqui eu vou deixar tudo normal. Log, se tem algum... Não, é só madeira mesmo que pode ser. Deixa eu ver o botinho. Vamos ver como ele vai. Legal, botinho. Legal. Então, a gente vai abrir, pessoal. Gostei demais isso aqui. E pra gente modificar, deixar um pouco mais diferente, colocar uma atração diferente, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai erguer um pouquinho dessa terra aqui. Já que, né, acabou ficando aqui uma terra legal, a gente vai erguer um pouquinho, tá? Vamos lá, vamos erguer meio aleatoriamente. Legal. É, dessa altura tá bom. E a gente vai colocar uns brinquedos aqui em cima, tá? Vai ficar bem legal mesmo. Beleza? É, assim é mais fácil. Que legal mesmo, cara. E o bom é que a montanha tá desdornando... Então, meio que uma característica própria. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer até aqui. Eu matei as pessoas, afogada, cara. Legal, legal, legal. Consegui passar, então, por cima. Beleza, galera. Consegui aqui, ó. Fazer aqui, então. Beleza, o que a gente coloca aqui? Vamos ver o brinquedo top, cara. Vamos colocar... Eu acho que eu vou colocar um Kierg. Esse top tower. Ou esse... Cadê o negócio aqui que é o... Observation tower. Esse aqui vai ser legal aqui em cima, galera. Eu acho, assim, que como ele vai ficar muito alto. Vai ficar bom. Só que eu não sei o que ficaria mais legal aqui, hein. O transformer também é um brinquedo bem pedido pelo pessoal, né. O pior é que, assim, eu preciso dar só uma arrumadinha, né. Que tá muito feio. Esse morro tá muito... Sei lá. Faltando um pouquinho de espaço nesse morro. Deixa eu desbugar esse aqui que tá feio. Legal, legal. Beleza. Aí, legal. Tá, vamos ver o que eu coloco aqui, então. Bom, pode ser, então, esse aqui, ó. Starship tower. Caramba, ele é meio lagadão, cara. O jeito que... Vai ficar nada a ver, né. Estruturação dos centros mais aqui. A gente vai colocar aqui... É, não vai ter fila. Não vai ter como colocar fila. Ou dá pra colocar uma fila aqui e essa aí daqui. Vamos ver se vai dar pra colocar uma fila aqui. Ah, eu já tenho outro desse. Eu tenho dois desse. Não, não, não. Pode tirar esse aqui daqui. Não, cara. Não precisa ter atenção. Entendi aí. Perde dinheiro, mas... Não tem problema, tá? Ah, não. Não perdi dinheiro, não. Tá vendo? É pelo mesmo valor. É porque eu paguei uma conta. Todo começo de mês você paga uma conta. Você paga suas contas. Então, a gente vai criar aqui, ó. Trope Tower. Pode colocar um desse aqui. Esse aqui eu acho que a gente já tem dois também. Mas eu acho que vai ficar legal. E eu não tô nem se vai ficar bugado, não. A fila ou as coisas. Não tô nem... Vamos colocar aqui, então, a fila. Cadê minha filinha? Ó, menina. Beleza, legal. Colocar aqui por 3.5 dólares. Esse vai ser mais caro. Ele vai funcionar, beleza. Vai ser o máximo de voltas. O pessoal ficar feliz. E olha só que show, hein, galera. Quem diria que eu fosse fazer tanta coisinha bacana. Eu não... Na verdade, quanto mais tempo eu peguei pra jogar esse jogo, mais eu comecei a ter ideias de como fazer o parque ficar diferente. Então, esse Alpine Coaster aqui foi uma ideia que eu tive. Ah, agora eu entendi. Não fica bugado, não. Eles colocam as plataformas ali pra segurar, né. Sobre esse aqui que estão dando broken, tá, galera? Eu não tô mandando fechar porque eles estão consertando muito rápido. E agora a gente ainda deve ver no 1 milhão, né. A gente tá ferrado. Mas só esperar algum tempo aí que eles começam a pagar as contas. Vocês sabem disso, né. Que daí, conforme mais tempo passa, a gente recebe mais grana e coisas do tipo. Legal. Deixa eu ver aqui. A gente tem que colocar algumas coisinhas aqui em cima, né. Tipo, isso aqui. Um quiosque de informações. E acho que o banheiro em todo lugar é importante. Legal. Aí o pessoal quer passar pra que eles passam por cima do brinquedo. Né, e... Beleza, o brinquedo tá funcionando normal. Só tá faltando pessoa aqui interessada, né. Bom, o trenzinho sempre tá cheio. O trenzinho eu acho que tem uma votação muito boa. Vamos ver aqui, ó. Não, eu quero ver o trenzinho mesmo. Não vocês. Quase 83%. Eles gostam muito do trenzinho. E esse aqui foi um dos testes que eu fiz, né. Erguei um pouco de morro pra fazer uma passagem. Por isso que o trenzinho não é tão divertido. Aqui eu enchi um pouco mais de decoração. Coloquei mais decorações. Apesar que é importante você colocar decorações. Acho que dá uma diferenciada. Esse botinho em cima da água passando aqui também ficou muito legal. Eu particularmente achei muito bom. E... Aqui tá funcionando. Normal. Beleza. Tô vendo ninguém animado. Saudades daquela animação, né. Beleza. Aqui, ele já tá passando ali e tal. Training is brand broken. Beleza. Bom, galera. Então, basicamente, a gente conseguiu construir uma das coisas mais divertidas. Que é o Alpine Coaster, o próprio trenzinho e agora esse bot aqui, que é legal. E mesmo que eu não consegui... Assim, não que eu não administrei bem, mas se eu esperar um pouco passar o tempo, eu vou ficar com o dinheiro positivo. Porque esse jogo, ele tem um pouco de demora. Mas olha só aqui o tanto de modelo que tem de montanha-russa que ocupa muito espaço. Vocês estão vendo o tamanho do espaço que eu utilizei aqui pra fazer? Talvez não tenha sido o melhor espaço e nem a melhor estratégia pra ser feito. Tem. Com certeza tem métodos melhores de fazer. Mas eu resolvi fazer esses modelos aqui de coisas pra vocês entenderem o que que esse jogo contém, né. Qual é a capacidade desse jogo. Todas essas construções, o modelo que você pode construir. Então, você pode fazer coisas bacanas, bem diferenciadas mesmo, tá. Aqui, essa fila aqui não tá muito boa. Eu coloquei outro desse brinquedo aqui. Tem outro aqui, né. Tem três do mês. Não era bom ter feito isso. Mas tudo bem. É aquela coisa. Se eu quiser, eu posso colocar até brinquedo aqui dentro. Eu posso colocar uma estrada que passe por cima ou coisa do tipo. E ó, como vocês estão vendo, meu dinheiro já tá ficando positivo. Então, o dinheiro que eles gastam no parque vai pagando. Aí, chega no começo do mês e a gente, de novo, fica negativo. E galera, como essa série aqui, como eu disse desde o primeiro vídeo, era uma minissérie de parquitecte que eu queria trazer pra vocês, pra vocês entenderam um pouquinho do jogo. É um jogo que tá bem baratinho, bem acessível. Um jogo bacana. Então, eu resolvi trazer pra vocês. E talvez esse seja o último episódio, tá. Eu não sei se eu vou trazer mais algum episódio. Se for montar uma montanha-russa, ele vai ser no mesmo modelo que esses daqui. Eles podem andar, eles podem se divertir à vontade, mas não vai ser aquela novidade, porque vocês mesmos estão vendo aqui o modelo que dá pra construir de tudo, né. Essa parte aqui eu não mexi mais, porque vocês pediram pra mim mexer um pouco, expandir pras laterais, coisas do tipo. Então, eu investi um pouco em fazer aqui tudo em volta do próprio terreno, aproveitar mais o terreno. Então, se eu quiser eu poder erguer aqui vários morros, colocar outros brinquedos, coisas diferentes. Aqui, dá pra colocar uns modelos de castelinho aqui, tem uns negocinho pra comida também, que é interessante. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, que é importante. Deixe um comentário se você gostou dessa série, o que você achou, se você realmente gosta do jogo, se você acha que não é legal. Se vocês quiserem mais um vídeo, se tiver muito pedido, eu posso trazer mais um vídeo. Eu posso, pelo menos, completar aqui o terreno todo. A gente faz o máximo de expansão que a gente consiga. Eu já tô com dinheiro positivo. Então, eu posso trazer, sim, mais um pouquinho de gameplay de parquiteto. Mas eu acho que, por enquanto, esse jogo ainda tem muito pra ser arrumado. E tem algumas coisas nele que estão bem, sei lá, tá meio chatinho de aprender. Tem algumas faltas de atalhos, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, que é importante. Veja o vídeo anterior que vai passar do lado. Ele que tá linkado. Clica nele e assiste. Não é inscrito? Inscreva-se aí no canal. Acompanhe minhas séries. Um abraço. Eu fui. Acompanhe minhas séries. Um abraço.